A CIDADE NO BRASIL A partir desse momento, a minha vida toda agora será dedicada somente a você, a te fazer feliz, a te fazer a mulher mais feliz deste mundo. E como foi dito aqui pelo pastor, que a mulher nasceu da costela do homem. E a mulher nasceu da costela do homem quer dizer que foi do lado, do lado para andar lado a lado. E debaixo do braço para ser protegida. E é isso que eu quero ser para você a partir de hoje, por toda a nossa vida. Eu te amo. Eu te amo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu te amo. Eu te amo. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto